Fala rapaziada, boa tarde a todos, depois aí de Auckland City e Awe Tihah, eu não sei como foi o jogo porque eu tô gravando antes Tá rolando toda a cerimônia de abertura desse jogo, inclusive, lá na Kazé TV, eu tava dando uma olhadinha aqui antes de entrar ao vivo Então deixa eu colocar aqui na Kazé TV, e cara, provavelmente quando esse vídeo subir, já vai tá, ou vocês já vão saber do resultado Esse é o nosso primeiro vídeo de mercado da bola, com o Palmeiras ainda meio daquele jeito o Palmeiras capengando Mas a gente vai ter bastante assunto de mercado pra tratar, eu tava vendo esse momento aqui da abertura E cara, assim, invejo de certa forma, deixa eu colocar aberto aqui pra não ter nenhum problema com direitos autorais Eu tava vendo aqui, antes de entrar ao vivo, tava nesse momento aqui, ó, do jogo, da abertura Invejo sim, né, a gente vai falar de Mundial FIFA e de uma notícia bizarra que corre por fora, né Do que a gente tá falando de mercado da bola aqui, mas o perfil da FIFA é uma verdadeira bagunça, cara Eu quero mostrar aqui pra vocês, e peço pra quem tiver chegando aqui no vídeo, o teu like ajuda muito a movimentar E pedir um favorzão de vocês aqui no mês de dezembro, rapaziada, é eu mesmo que vou tá atendendo via áudio Então eu conto muito com a participação de vocês, tá? Eu vou deixar o WhatsApp nosso aqui na descrição, nós temos três modelinhos de boné disponível Esse bonézinho do Não Importa, que é um dos que eu mais uso em live Ele tem as três tacinhas da Libertadores aqui do lado, tá? Ele tá aqui dobrado, todos eles são ajustáveis, tá? Todos eles tem aí o ajuste aqui, muita gente pergunta se ele é ajustável ou não Sim, são, e nós temos esse daqui do Não Importa o que Digam, tá? Nós temos esse daqui, e nós temos a versão com vermelho aqui também Como que vai funcionar essa brincadeira? Cara, se vocês ajudarem aí a loja do canal agora no mês de dezembro, mês do Natal Na compra de dois bonés é frete grátis pra todo o Brasil, ou você escolhe um terceiro de brinde, tá? Então é só entrar em contato, o WhatsApp tá aqui na descrição E eu conto muito com vocês aí nessa ajuda com a lojinha do canal que eu tô atendendo E eu vou voltar a atender durante todo o ano de 2024 Então, se você quer aquele bate-papo comigo, né? E ajudar na nossa loja Chama no WhatsApp que tá aqui na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Vamos começar com a bizarrice, né? Porque, assim, cara, é aquele debate antigo, né? O perfil da FIFA, aqui, um deles, né? Um deles posta aí a questão do Mundial de Clubes Sabe por quê? Porque eles querem promover o Mundial de 2025 E aí eles estão começando de novo a considerar de 2000 pra frente E, assim, nem vale muito a pena se aprofundar nisso É mais pra saber a opinião de vocês Porque nessa tal lista aqui da FIFA, né? Você quer ver o seu time aqui nessa lista? O São Paulo tem um, o Corinthians tem dois, cara O São Paulo tem três libertadores, o Corinthians tem uma Só por aqui eu tenho vontade de parar Não dá vontade de seguir adiante no debate Então, assim, a FIFA postou isso daqui É aquela coisa, né? Se é o Palmeiras, né? Ah, se é o Palmeiras, né? Mas aí tá São Paulo e Corinthians na lista São Paulo com um Mundial Eu começo a sentir, assim, que a própria FIFA Não leva em consideração os próprios torneios dela Sobre Palmeiras e Arthur, pessoal Palmeiras e Arthur Eu sei que tem muita gente em dúvida E aí, fechou ou não fechou? Cara, ainda falta um anúncio oficial do Palmeiras Claro que tem páginas aí que já colocam como certa a venda do Arthur Isso vai ajudar o Palmeiras a ter caixa O Palmeiras a ter esse caixa disponível Aí pra uma contratação Você vai ver que os clubes Eles seguem uma tendência Eu vou mostrar aqui pra vocês uma série de notícias Pra gente até debater o Palmeiras Então, essa venda do Arthur eu acho fundamental Porque eu nem sinto que o Abel vai utilizar o Arthur Como um cara importante pra próxima temporada Então seria, com certeza, esse dinheiro do Arthur Muito bem-vindo pra futuras contratações que o Palmeiras vai fazer Ontem nós tivemos um debate no Não Importo o Que Digam Que esse debate, inclusive, fala que o Palmeiras pode ter uma condição muito boa Pra contratar um centro-avante Porque é o ano que a gente vai perder o Hendrick Então esse dinheiro aqui é um dinheiro que se entrasse pro Palmeiras seria importantíssimo Sei que muita gente tá falando Fernandão, mas e a questão do Claudinho? Tem alguma verdade? Aonde eu penso que tem? Pra quem quer ver o Claudinho no Palmeiras A primeira coisa que tem que torcer É pra que concretize Flamengo na busca desse cara aqui Que é o Nicolas Dela Cruz Que pra mim o Flamengo e os times do Brasil perderam a oportunidade de contar com o Dela Cruz E aí que a gente tem muito cuidado aqui aonde elogiar outras equipes Porque muitas vezes a gente critica o Palmeiras E tem que tomar cuidado quando vai elogiar uma outra equipe Porque às vezes a gente tá sendo meio que incoerente O Dela Cruz poderia ter fechado por um valor muito menor Com o Palmeiras, com o Flamengo, com qualquer equipe aqui do Brasil Agora o Flamengo tá tentando contratar em definitivo Hoje ele tem um contrato até 2025 E o Flamengo quer contar com ele por cinco temporadas E claro que pensando no Claudinho Eu não acho que o Flamengo iria em Dela Cruz Em Claudinho Ainda que o Flamengo tenha sim um posicionamento agressivo no mercado E o Claudinho a gente vai tá negociando diretamente com o Zenit Negociando diretamente o Arthur Abre sim portas pra conversa Porque o próprio Corinthians quando repatriou jogadores daquele mundo Tanto o Ucrânia quanto o Rússia Tiveram ali negociações cruzadas Então quando a gente faz a negociação do Arthur É claro que viabiliza talvez repatriar o Claudinho Mas aí o Palmeiras tem uma atualização de valor Porque se a gente tá vendendo o Arthur A gente vai pegar o Claudinho E ainda vai ter que pagar alguma coisinha aí De diferença porque o valor do Claudinho É muito acima do valor do Arthur no mercado da bola Rapaziada, quem tá chegando agora pela notificação Eu vou pedir pra vocês deixar aquele like Porque ajuda muito aqui no canal E eu vou tentar passar por todas essas notícias aqui Que eu acho que tem muita coisa pra gente trocar uma ideia Eu separei uma aqui de um site que eu gosto de acompanhar E que eu quero mostrar pra vocês Que é o Futmercato Você pode tá pesquisando aí Ficar agora de olho nas notícias de mercado que surgem aqui É muito mais Hoje, por exemplo, é uma data de Champions League Mundial de clubes, enfim Hoje, tá muito a pauta desse site voltada pra isso Mas publicam sim coisas do futebol sul-americano e futebol brasileiro Por que que eu tô mostrando aqui o Messinho Que quando chegou no Palmeiras o Estevam era chamado de Messinho E é uma captação ainda do Alexandre Matos Que fechou com o Vasco da Gama E eu fico me perguntando Depois que o Alexandre Matos fechou com o Vasco da Gama Qual que vai ser a venda milionária do Vasco? O Vasco agora tá atrás do Palavetino E a gente sabe que o trabalho do Alexandre Matos Ele é muito presente nesse sentido também De captação de recursos pra categoria de base Porque começa com o Alexandre Matos Então a gente pode falar até que o Hendrick chegou na era Matos O Vitor Roque foi captado pelo Matos E o Messinho também foi captado pelo Matos Que é o Estevam hoje Que tem aqui, pra gente entender o porquê que o Estevam foi capa dessa matéria aqui O Real Madrid que levou o Hendrick Também tá de olho no Estevam E eu confio muito nas informações que tem aqui Porque o plano é PSG ou Barcelona Então assim, dependendo de como for o início meteórico do Hendrick O Palmeiras tem mais uma venda engatilhada provavelmente Pro Real Madrid Então é pra ficar de olho A gente sabe que é uma temporada Onde o Palmeiras vai introduzir o Estevam Aos holofotes E aí provavelmente vai ocorrer uma venda muito parecida Com o que foi a venda do próprio Hendrick Então tá aqui, ó Que o Nicola, Flamengo acerta a compra de De La Cruz Vamos esperar se vai comprar mesmo Mas é daquelas Poderia ter pagado Ter conseguido muito mais barato Quando ele tava negociando seu vínculo com o River O River só queria uma compensação É nessas que eu falo pra vocês Que os clubes de futebol Os clubes de futebol Parece que eles são inimigos do lucro Eles são inimigos do lucro Isso a gente vê no Palmeiras Agora no Flamengo A contratação em si pro Flamengo é uma boa Inclusive a gente vai ter vários vídeos de mercado Falando no geral Eu quero ver o mercado no geral Porque a gente consegue entender as tendências Mas poderia ter pago mais barato O São Paulo, por sua vez Ele aposta numa situação muito parecida com o Fluminense Fluminense deve só anunciar o Renato Augusto Na próxima temporada Até porque disputa mundial de clubes Então a gente vê que aquele negócio De não apresentar um jogador com um mundial em curso Não acontece só no Palmeiras O Fluminense deve só intensificar E falar sobre o Renato Augusto na próxima temporada E o São Paulo fechou aí com Luiz Gustavo Jogador aí que já tem uma certa rodagem Mas a gente vê que as contratações do Lucas Do Rames e agora do Luiz Gustavo O São Paulo parece apostar numa situação diferente do Palmeiras Mais parecida com o Fluminense O Flamengo, por sua vez Ele parece mais com o Palmeiras no mercado de atuação No mercado da bola Ele ainda tenta jogadores um pouco mais jovens Para pensar em vínculo mais longo Diferente daquilo que o Flamengo fazia Na sua melhor temporada Que foi a temporada de 2019 Claro, contratou jogadores que eram jovens Mas nem tanto Gabigol e o próprio Bruno Henrique Contratou jogadores experientes também E teve jogadores ali de idade Que é o que o Palmeiras busca 24, 25, 26 Aí agora está sendo especulado O Cauli que é uma idade um pouquinho para frente Mas ainda é um jogador jovem E sobre aqui ainda Para a gente falar do Arthur Para a gente não esquecer Esse primeiro contato do mercado Rapaziada Para o Palmeiras Ele tem sido assim Está lá olhando um jogador do Atlético Paranaense Que é um volante também Que eu acho que é muito na casa das especulações Me fugiu até o nome dele Que eu não acredito que seja verdade O Caio Alexandre e o Cauli O Cauli é um meia articulador E o Caio Alexandre é um volante Eu acho que o elenco do Palmeiras Em fechar com o Abel A sua permanência Amarrou também algumas situações Que é boa Para quem gosta do elenco do Palmeiras Nosso debate ontem Eu falei Cara, o time do Palmeiras titular Eu não tiro ninguém ali Vamos falar aqui de novo O Everton Mike Gustavo Gomes e Murilo E Piqueires Agora o Aníbal Moreno O Zé Rafael volta a ser 8 O Camisa 10 O Veiga A volta do Dudu Final de janeiro Início de fevereiro Tomara que o Dudu já volte Então pela direita Ou pela esquerda Temos o Dudu Nós ainda vamos ter o Hendrick E lá de centroavante O Flaco Lopes Ou o Hendrick de centroavante E abrir Uma temporada com o Luiz Guilherme De titular Pode ser também um caminho Para o Campeonato Paulista E aí lógico O Dudu ainda A gente vai ter que entender Como vai ser essa dinâmica da volta A grande questão que pega São as peças de reposição E é por isso que Quando eu olho Para o time do Palmeiras A gente vai falar muito Aqui de mercado da bola Dos outros times E o Palmeiras E o Palmeiras Talvez a gente não traga Tantas atualizações Porque o Palmeiras Vai ao mercado Acredito com uma tendência Parecida com o que foi Em 2023 Que trouxe o Richard Hills Que sim Pode projetar uma titularidade Na próxima temporada E trouxe o Arthur Que já está com o pé Aí no mundo russo No futebol russo No Zenit No futebol europeu Então assim O que a gente tem De legado dessa temporada O Palmeiras Acredita que tem Um elenco muito forte Hoje Corrigiu Depois de muito tempo A saída do Danilo E agora Deve só buscar Se for esse grande nome O atacante Para o lugar do Hendrick Porque também Pode acontecer De projetar o Flaco Lopes E de repente Não ir pesado no mercado Mas eu vejo Uma condição muito clara Para colocar ali sim Uma busca Para um centroavante Na saída Do Hendrick Esse aqui é o primeiro vídeo Mostra aí O Flamengo Errando igual o Palmeiras Em precificação do mercado E para mim Já tinha errado Com o Luiz Araújo Errou de novo Mas é um grande jogador O De La Cruz O São Paulo Apostando numa estratégia Parecida com a do Fluminense E claro que o Fluminense Nesse momento Com todos os holofotes Ao Mundial de Clubs Que eu estou encerrando o vídeo Para poder assistir A partir daí Do Al-It-Ra E do Auckland City Então acredito Que passa o Al-It-Ra Mas não deve ser um jogo fácil Mas deve passar O Al-It-Ra Enfim Queria saber muito A sua opinião Para você que chegou Agora no vídeo No comecinho Eu falei aí Dos bonezinhos Do Não Importo o que Digam Sou eu mesmo Que estou atendendo Então pode chamar Nós temos os três modelos Verde Esse modelo creme Esse modelo aqui E também temos o modelo Que tem o escrito Do Não Importo o que Digam Em vermelho Eu quero muito saber A sua opinião Quais as projeções Que você tem com o Palmeiras E se você quer que eu comente De forma geral Eu acho que é legal Para a gente olhar As estratégias dos times Vasco da Gama É um time que deve Se movimentar muito Corinthians é outro time Que deve se movimentar muito E a gente consegue Entender Para onde vai os times Para uma estratégia Do campeão da Libertadores Fluminense Se os times vão olhar Para o que o Fluminense fez Que são contratações Mais experientes E de baixo custo Ou se os times vão olhar Para o investimento Igual do Palmeiras E do Flamengo É uma tendência Que a gente deve observar Eu posso até montar No próximo vídeo Times que eu acredito Que vão caminhar Com um poder financeiro Mais do que o Fluminense fez Contratações de custo menor E times que vão apostar Em contratações Igual o Palmeiras E o Flamengo faz O Flamengo faz Contratações ainda mais caras Na casa dos seus 80, 70 milhões O Palmeiras já vem Com contratações Ali na casa de 40, 50 Podendo agora Ter uma atualização Para 60 milhões Dependendo do nome Que o Palmeiras for trazer Ou até mais Se for o caso do Claudinho Então eu queria saber Se você se interessa Para vocês no próximo vídeo A gente tentar projetar Como que os clubes Vão atuar no mercado E ver se a gente vai acertar Esse prognóstico Aí no mês de janeiro Final de dezembro Começo de janeiro Que é onde de fato Os times começam A apresentar As suas novidades Para a próxima temporada Tá rapaziada Vou pedir para você Deixar o like Deixar aqui embaixo O que vocês acharam Do vídeo do Mundial Porque enquanto eu estou gravando Eu vou assistir agora E quando subir Esse vídeo A gente já vai saber Da partida Eu quero saber O que você achou Do jogo do Mundial De clubes também Deixa aqui embaixo Nos comentários Tamo junto Não esquece de adicionar Nossa loja lá Eu mesmo estou atendendo Pode chamar Você vai estar ajudando Demais o canal aí Se você adquirir Um boné nosso Tá bom pessoal Tamo junto Uma boa Final de tarde Boa noite Te encontro no ao vivo Aí para a gente trocar uma ideia Valeu Abraço